Salve pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo de reaction aqui no meu canal galera E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo do Mega Rap que saiu hoje, o Tipo Godita Mas hoje temos, já sabe, já deixa aquele like, se inscreva no canal se você for novo Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos Compartilhe o canal galera com todos os seus amigos para que eles possam conhecer meu canal E amanhã galera, sai sair vídeo atendendo sugestões dos inscritos, ok? Eu só queria dar esse lembre aqui para vocês e comentem se vocês gostaram do novo estilo de vídeo que eu estou gravando para vocês, ok? Vamos lá! E play! Ah, eu vi esse filme aí galera, o super! Esse filme foi muito incrível galera Se bater de frente vai ser amassado igual pro Oli Olha pra minha cara, na época eu tô rindo, que eu tô de gracinha, querendo piada Porra o Kamehameha, ou deixa apagar Se eu te ver deitando, chapando, cansando, semente dos deuses e cura me ressaca Porra o Kamehameha, deixa queimar E ela de Itália, não brinca o botão, mas hoje eu vou de metamor Os caras reparam, com o scalter na cara Explodir meu poste, muito mal é pouco Tele-transporte, né? Se você gostou desse poder de longe Pega a cidade, pede braço de nós Pra não sorrir, vou amar seu bonde Joga buma pra fadim blue Leva essa B voando lá pro sul Ela se amarra na minha hora azul Dispara energia, pum, 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 pum Tira a saia pro saiadinho E a camisa pro gol do samba Caiu quem, cê tá cima de mim Eu piquei mais de intu, eu vou te demorar Goku e Vegeta na pista, se tu não acredita, meu mano não faz Duramos a massa de bala na briga Mas esse Vegeta só paga de lá Sou minha vó pra game Pega o Big Bang Põe no flash, mano A cidade deixa queimar bem Nós não é Vegeta, tá bem diferente E a Ego tem que só respeita o pai E o conhecimento mil anos a frente Dez vezes aumentado, o poder é sagaz Lumi é Titi jogando pra gente Já lembra, nem tenta, já sabe é que jaz Com medo, eu cheiro, eu choro, eu botei GT Hero Super, eu te bato mais E aí, Mh, vai ter jeito, mano A gente vai ter que fazer a fusão Cê lembra ainda, mano? Acho que é assim, assim Fusão! Fusão! Muito foda galera Galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Eu queria dizer pra vocês que eu gostei muito aí Do PTK e o Mega Rap aí Fazendo a fusão com o Vegeta E o outro com o Goku A fusão deles dois Aí eu vi o filme Super Eu achei muito incrível a luta deles contra o Broly Foi muito massa aí Essa união do Mega Rap e o PTK Ficou muito brabo aí A rima deles O vídeo Tipo o Godita aí Eles arrebentaram aí na rima Gostei muito galera É isso, chegamos ao fim de mais um vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Já deixe o like aí Se você não se inscreva aqui no canal Ative o sininho das notificações Para ficar por dentro de vídeos novos Compartilhe o canal galera Com todos os seus amigos E amanhã galera Os vídeos é isso aí Tudo dedicado às sugestões dos inscritos Ok? Para atender o vídeo de vocês Já tem muitas sugestões Aí eu vou tentar trazer o máximo para vocês Atender as sugestões de vocês Ok? É isso, valeu Tamo junto E até a próxima